Música Galera, olha o lugar que eu cheguei Olha o picô do mês da noite Sente só a pressão Música Bom dia galera Estamos acordando aqui em Kaikoura hoje Na Ilha Sul, na Nova Zelândia Tomar meu café da manhã aqui hoje Olha que lugar maneiro tomar o café da manhã Não é muita onda É muito maneiro né Estou indo viajar lá para Anaguai Como vocês sabem né Não estou de férias Mas já que o quarto de hoje estava bem ruim E resolvi aproveitar essa viagem Para dar um passeio em lugares ainda que eu não conhecia Então Resolvi passar aqui a Kaikoura Hoje parece que o tempo vai fechar E parece que a viagem vai acabar assim Não é não acabar, vai continuar Porque eu tenho que pegar o ferry E tem mais dois Um dia e meio que eu ia para Nelson né Para lá para Abel Tasman Mas Eu acho que não vai dar não Porque o tempo está com a cara que vai fechar mesmo Olha que lugar lindo Motorhomezinho parado aqui ó Na beira d'água praticamente Olha o visual que eu tenho E é isso aí Vamos que vamos Continuar a viagem Que é para a frente que se anda Espero que vocês estejam gostando da viagem aí Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal também Fazer um comentário O que vocês estão achando da viagem O que vocês acharam E locais que vocês gostariam de conhecer também Tá bom Então é isso aí Valeu Então está daqui a pouco aí Tamo junto Valeu Até mais E esse daqui é o nosso camping né Foi dar um camping que tem aqui no final de Kaikura Aí você vê aqui que tem um lixeiro aqui ó Lixeiro é reciclável Todas as paradinhas Preciso Ou esse ainda tem São lixo normal Vidro Plástico E ali são as latas Aqui tem até um lugar especial para lata né Para alumínio E aqui você pode sair para dar uma caminhada Olha que dia lindo galera Olha que maravilha A parada é muito sinistra né Nova Zelândia é muito sinistra mesmo E aqui você pode Está escadinha aqui ó Você pode sair para dar um rolé Pelas pedras ó É muito show de bola Obrigado meu Deus Muito obrigado E agora eu vou sair para dar um rolé na cidade né Mostrar um pouco Um pouquinho da cidade Do vilarejo Que é né Kaikura Que é Passei um monte a noite ali E Não tem nada de mais né É uma cidadezinha Vilarejo Então aqui Também diz que é a península Eu acho que eu estou nessa região aqui ó Eu acho né Eu estava lá ontem nessa área aqui com certeza Não acho que eu estou Caramba Eu acho que eu estou aqui Não estou aqui ó Não estou aqui não Não sei onde eu estou Vou dar uma chegadinha nas pedras ali Hoje de manhã eu mostrei para vocês que era que eu acordei né Acabei nem saindo para caminhar O que é ruim daqui Como que é uma área vulcânica né Estão muitas praias aqui na Nova Zelândia Não tem muita areia não É muita pedra mesmo Muita rocha Eu geralmente dou um mergulho Quando chego em um lugar desse Mas hoje estou com meio que preguiça Fala galera Lembra que eu falei com vocês que ia chover? Choveu E está chovendo muito Entrou uma tempestade aqui brava E estou aqui parado no mesmo local ainda Já mudei um pouquinho por causa do vento Mas o vento diminuiu Agora voltou um pouco mais Mas vou passar um pouco para vocês aqui O que está acontecendo aqui agora nesse momento né Então não é nada muito pesado não Mas meio que portou um pouco os planos aí De dar um rolé Ou até mesmo para Nelson Lá para Aboltasma né Para poder conhecer lá E mostrar para vocês também Mas não vai dar Se a chuva nem compensa aí Que é um lugar de praia Um lugar parasíaco Mas fica próximo A Nova Zelândia é um país pequeno Vou estar ali também O Eleto Que é só atravessar de balsa né Posso um dia atravessar Vim de carona Ou então de motorhome mesmo Se eu estiver com grana Ou mesmo de carro Ou de bicicleta né Pode ser uma das quatro alternativas aí Mas é isso aí Vou mostrar para vocês A tempestade aqui agora Valeu Fala galera Beleza Vou aproveitar o dia que está gelado E vou fazer uma faxina aqui na casa Valeu Vou começar para vocês aí Então o que eu faço Pego um paninho Pego o spray aqui ó Vou em todas as paredes inicialmente Realmente eu faço uma faxina De vez em quando Que eu vou dentro dos armários Tiro tudo aqui de dentro Limpo tudo Mas já fiz isso mês passado Eu faço geralmente em dois meses E vou te falar que não estava usando muito lá no camping né Cozinha e tudo mais Então não precisou Não vai precisar fazer uma faxina tão grande assim né Mas eu pego um paninho e vou jogando ó É muito simples limpar Vim para o teto também Esses compartimentos aqui Eu tiro geralmente tudo Esse aqui é o compartimento de tapo air né Então eu guardo todos meus tapo air aqui dentro Tudo que vai cozinhar ou vai esquentar Ou vai fazer uma salada Fica fácil de acesso aqui né Aqui é o meu compartimento mais de Da câmera, do drone Aqui fica copos Xícaras e pratos Então galera Hoje eu vim jantar nesse restaurante aqui Que eu achei que fosse um preço mais barato Porque eu recebi um Um folhetozinho no meu motorhome E achei que fosse um restaurante E aí vim comer aqui E como já estava aqui dentro Quando eu entrei eu vi que tinha já uma Coisa que Coisa bem de rica né Mas quando eu já vi que já estava aqui dentro E sentei e fui ver o menu E realmente não era aquilo que eu tinha visto No cardápio que eu vou mostrar pra vocês Que eu recebi No carro né Aí pedi uma sopa aqui Que custa 23 dólares Deixa eu ver Eu pedi essa daqui ó Large Que é grande né De 26 dólares Ela vem com Dois torradas E essa daqui é a sopa Tá bonita até E é uma sopa gostosa Que eu já como há muito tempo né E é isso aí Acabei de bater o rango ali Naquele hotel ali Restaurante E essa tem 44 dólares Uma conta bem alta Para aquilo que eu comia né Que não estava muito dentro do meu Até o que eu fiz E é muito bom Mas Pode ver que eu nem como muito em restaurante Eu não mostro muito Porque eu não sou esse mais restaurante Acho caro E eu gosto muito da minha comida Mas Acabei me arrasando Porque eu fui para um local Achando que era um E acabou sendo o outro né Mas faz parte da vida Também me alimentei bem Não está tão muito nesse não Nem podia comer muito ainda Porque eu tinha almoçado hoje já Então Foi só a mesma sopinha Só para fazer o trivial Então galera Vamos que vamos Vamos sair aqui agora Ligar as máquinas Fechar o local Picton Está falando aqui 2 horas e 11 minutos 150 quilômetros Pertinho Não está muito longe não Não está muito longe não Valeu E aí 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 Fala galera, estou pegando um amigo aqui, qual é o seu nome? Marco, eu sou brasileiro, Leonardo, me chamo Leonardo, me chamo Ramo ou chamo Ramo? Excelente! Ok? Muito bem! Você está indo para Picton? Sim! Eu também estou indo para Picton! Ok! Então é isso aí galera, dá uma carona para o amigo aqui agora e vamos que vamos! Fala aí galera então, chegamos aqui em Picton, aqui atrás de me está lá o ferry boat lá atrás. Picton é uma cidade pequenininha aqui, mas super bonita, aqui no extremo da ilha sul, né? Na parte norte. Hoje está um dia meio chuvoso, mas está um dia bom, né? Caminhando um pouquinho aqui pela cidade, porque o meu ferry vai sair 2 e 15 só, agora são 10 e pouco. E vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como que é um pouco Picton. Valeu! Pô, e o mais engraçado é que eu conheci esse mexicano né, que é o Marco, e eu acho que de repente eu vou seguir minha viagem até Tauranga amanhã ou depois da manhã porque ele está indo subindo para Hamilton, então eu vou aproveitar aí que ele está indo também, já dirijo meu carro também. Estava pensando em passar, vou fazer um teste né, se funcionar bem o Uber e o Wellington hoje e amanhã eu não vou. mas se não funcionar bem, quarta-feira de manhã eu estou partindo para Tauranga. Tchau, daqui deve ser tipo uma pousada né, um hotel ó, você fica 20 minutos de barco daqui e fica hospedado lá, maneiro hein, muito irado hein. Vamos subir agora aqui a ponte aqui e ver se a gente vê algumas raias, porque é super famoso aqui pelas raias né, elas ficam trafegando aqui nos canais e se tivermos a sorte a gente vai de repente ver uma raiazinha aí. Ferro de Boa está lá embaixo, olha lá, muito barco, muita lancha, o tempo está ruim mas todo mundo animado para sair de barco. Continuando o passeio aqui por Picton né, passei nessa área aqui para criança brincar, olha que maneiro, tem um chafarizinho, um barco ali né, uma simulação de um barco. É uma coisa muito legal aqui na Nova Zelândia né, tem muito disso aqui ó. As crianças estão explorando de repente o ferry junto com os pais ali né, você tem que chegar um pouco mais cedo e aí você pode trazer seus filhos aqui ó, brincar né. Aí tem uma escada que tu sobe aqui ó, aí tem um escorrega ali, se eu não vou escorregar só vou ficar entalado e tem essa simulação de um barco. Então é isso aí galera, mais um pedacinho para vocês aqui de Picton. Come on, I'm getting inside! Então, estamos saindo aqui agora, pegar o ferry ali, aqui atrás do ferry boat, aqui atrás. E está o Marcos aqui que é o nosso amigo mexicano, que vai me ajudar a levar o carro né. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais para vocês lá do ferry, valeu! Olha o Marcos vindo lá ó, pegar aqui essa reta aqui agora. Não é aqui não. Não, do outro lado lá. E assim, foi a maior sorte encontrar o carro no meio do caminho né. Vai me ajudar bastante mesmo a levar o carro até o Wellington. Vai levar até o lugar que eu vou ficar também lá no camping. Vai me ajudar muito mesmo. Então, ajudar as pessoas na vida, a gente acaba né, sendo ajudado também. Porque eu nem sabia que ele ia atravessar né, ele ia atravessar amanhã só. Só que, como eu estou indo hoje, ele aproveitou para ir hoje também. Que ele não gasta dinheiro nenhum. E conseguiu uma carona. Me deu uma força né. Bom pra caramba. Priozinhos é o próximo agora aí. Pior que eu só estou com o telefone agora para gravar. Escaneou o dele ali. Só que o meu vai ter que ser escaneado aqui no meu telefone. Eu vou ter que desligar porque eu estou sem outra câmera aqui. Tem que dar o passaporte para registrar ele ali no barco. Imaginei que isso pudesse acontecer. Porque a gente tem que saber quem está dentro do barco né. Já pegaram, já acabei que eu estava falando com ele aqui no telefone. E não deu para gravar, deram o passaporte dele ali já. E agora vamos que vamos. Ilha Norte. Vamos nós. Então, estamos entrando agora no ferry Galella. Galella. Estamos entrando no ferry. E vamos que vamos. Estamos chegando, estamos chegando. Está chegando a Dora. E aí bro. Cara, queria aparecer, apareceu Felizaço, Garena Felizaço, galera Tô falando igual a Verena, galera Fala, galera, meu amigo E já tô entrando aqui no ferry Show de bola O cara mandou ele ali Isso aqui é nessa reta Olá, senhor Mandou apertar o freio Puxar o freio de mão E vamos que vamos É isso aí, agora subir lá pro ferry Valeu Só por aqui, pegar a chave Fazer outro caminho Carro fechado Vamos que vamos E tal que eles transportam tudo Eles transportam carros, animais Mudança Gente, moto, motorhome, trailer Passageiros A área dos passageiros, né? Pra cima Aqui fica o segundo andar Mais carros Acho que meu carro tá parado aqui, né? Deve tá parado em algum lugar aqui E aqui terra pra cachorro também E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí Então, são duas empresas que tem aqui, tem a Blue Bridge, que foi quando eu vim da outra vez, e tem a Inter Island, que é essa aqui que eu estou indo nela hoje, aqui a Lips mostra muito mais animais, tem uma falta de um cheiro ruim, é mais barato um pouco. Lips mostra muito mais animais, tem uma falta de um cheiro ruim, é mais barato um pouco.